Zezé de Camargo desce ao inferno para defender Graciele. Olha, eu vou deixar aqui para vocês ouvirem tudo que a influenciadora Virginia Oliveira, aquela que já foi processada sete vezes por Zezé de Camargo, desabafa sobre a personalidade de Zezé e de Graciele. Veja o vídeo e deixa aí o seu comentário. O que ia acontecer, Zezé de Camargo está com ela, Zezé de Camargo defende ela e Zezé de Camargo inclusive está disposta a perder dinheiro, negócios, shows, qualquer coisa por ela. Zezé de Camargo tinha uma família, filhos lindos, eles não brigavam, era uma família normal e positiva. Claro que toda família tem os seus perrengues, tem as suas questões, mas no grande todo, eles eram uma boa família. E aí a questão é o seguinte, Zezé larga tudo, pira o cabeção, fica escravocetado, que é como se fosse praticamente uma macumba, mas não é uma macumba, e larga tudo para viver uma história ao lado da amante e ainda por cima assume essa amante com tudo e a defende nas redes sociais, aconteça o que acontecer. Quer ver a maior prova de que esse homem está escravocetado? Vamos lembrar de que ela fez um perfil para atacar a Zilu, que inclusive atacou a própria filha dele, que atacou inclusive uma das cunhadas. Presta atenção, ela foi desmascarada em público. Judicialmente, inclusive a meta mostrou provas de que, de fato, o perfil que atacou ela saiu do celular dela. E o que aconteceu? Zezé de Camargo continuou defendendo ela mesmo diante dos fatos, diante da comprovação do erro e passou a mão na cabecinha dela. Gente, por essa mulher, o Zezé de Camargo é capaz de ir no inferno e ainda por cima vai a defender como se ela fosse uma santa inocente. E não importa se você gosta ou se você não gosta da Graciela Lacerda. Isso é uma verdade, é um fato. E vou dizer uma coisa para vocês, isso que ela faz, a forma como ela faz, é muito típico, amiga, da amante que é aquela mulher que tem o poder de persuasão e de manipulação e que usa de um método. E vou mostrar para vocês qual é o método que é eficaz. A Graciela Lacerda sempre vai pagar de vítima vulnerável, precisando ser protegida, de coitadinha e de inocente para o Zezé. E o Zezé, como está escravocetado, ele cai na dela. Entenda o seguinte, para um homem, quando a testosterona dele sobe, a inteligência dele desce. E o caso dos dois é um clássico, amiga. É um clássico do homem escravocetado pela amante ardilosa. Ah, vã, por que você está falando que ela é ardilosa? Gente, eu não estou falando assim, ah, é porque eu acho do nada. Presta atenção. Ela tem uma alta capacidade de ser cínica sem a cara dela queimar. A cara dela não queima, amiga. Você pode ver nos vídeos. Está plácida assim, normal, ela falando. Olha só, ela foi desmascarada e ela continuou sustentando a mentira dela de que o fake não era dela na maior tranquilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela é acostumada a fazer isso. Que para ela se tornou um hábito, um padrão normal. Entendeu? Então ela já se acostumou. A cara fica ali, ó, tranquila. Ah, vã, você está querendo dizer que a Graciela não merece respeito? Merece. Merece todo o nosso respeito. Nós não vamos ficar atacando ela e nós não vamos ficar acusando ela. Nós não... Não. Mas nós também não vamos nos calar diante da verdade. De fato, ela age dessa forma. De fato, ela tem este padrão de personalidade. E de fato, o Zezé de Camargo está sim escra. Você está do ponto final. Ninguém tem a dúvida disso. A Azilu comeu o pão que o diabo amassou. Você pode ter a mais pura certeza desse planeta. Porque ela deve ter feito várias situações em que ela era a pessoa que provocava e que pagava como vítima. Inclusive, o padrão, tá, de atuação de uma amante com esse perfil é de, inclusive, colocar provas factídeas, entendeu? Como se, de fato, uma outra pessoa que, na verdade, é inocente, tivesse feito algo contra ela. É assim, amiga. Porque, olha só, para um homem com o perfil do Zezé de Camargo, ele não pode ver uma mulher com uma lagriminha aqui, ó. Não pode, não pode, que ele já se derrete. O que que acontece? Quando a amante, ela é esperta, ela usa, inclusive, de uma voz mais amena. Ela usa de um chorinho, de um cafunézinho. Ela já fala. Ai, meu Deus, meu amor, meu bem. Papá, papá, o Zezé. Amiga, eu conheço, pelo amor de Deus, gente. São mais de 100 mil alunas. Eu já trabalho com isso há muitos anos. Além de tudo, eu sou sexóloga e já fui uma garota de programa. Gente, eu sei exatamente como uma amante manipula, persuade e usa de estratégia. Pronto! Assim, ó, para mim. É preto no branco. E verdade seja dita, né, amiga? A bicha é linda. De cara, de corpo, de cabelo, de tudo. Junto a isso, ela também é inteligente. Ela sabe se comunicar bem. E além de tudo, ela é ardilosa, manipuladora, sabe fazer a linha da... Coitadinha. E é boa de cama. Porque, óbvio, óbvio, amiga, ali ela é arregaçadora, cara. Ali ela arregaça, ali ela manda ver. Que chance? Que chance há contra essa mulher? Não há. Então, o que que acontece? O homem fica daquele jeito ali, ó. Escravocetado, comendo pão que o diabo amassou. É fazendo absolutamente tudo que a rainha dele quer. Ponto final. E, inclusive, vou te falar o seguinte, amiga. A ideia de me processar, eu jogo. Não foi do Zezé. Não foi. Não foi. Foi dela. Ela é que chegou pra ele. E aí, o Zezé de Camargo, não, eu vou te defender, minha rainha. Eu vou pegar todo o meu exército de advogados e agora eu vou acabar com a especialista. Vocês não me conhecem. Funcionaria, sim, muito bem. Se eu fosse uma pessoa intimidável. Aí, eu ficaria quieta e não estaria revelando nem falando mais sobre. Mas não é esse o caso, né? Então, agora o que nós vamos fazer é revelar ao mundo inteiro o segredo das amantes. Porque, gente, assim, ó. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Vocês têm que cair na real que o mundo não é de Papai Noel. As pessoas já sabem. E aqui no Brasil, eu não consigo lembrar de um outro casal que esteja tão configurado, de uma maneira tão forte. Inclusive, ela como um modelo de sucesso. Porque é uma amante que realmente conseguiu tirar o cara de dentro de casa. Está com o cara há muitos anos até hoje. Eu não consigo me lembrar de um outro melhor exemplo. Alguém aí lembra de um outro melhor exemplo? Onde não realmente, assim, ó. O exemplo mais conhecido de maior sucesso do Brasil que tenha sido o outro. Se não, o Zezé de Camargo e a Graciela Lacerda. Alguém lembra? Fala pra mim. E vou falar mais, amiga. Essa é uma estratégia, inclusive, já conhecida há muitos anos, tá? Séculos. Napoleão Bonaparte e Josefina. Outro exemplo de um homem completamente escravocetado. Marco Aurélio e Júlio César completamente escravocetados por Cleópatra. Inclusive, suas lindas, a indignação deles foi em relação ao curso O Segredo das Amantes. Por quê? Porque é um curso onde eu falo como a mulher vai se proteger de uma amante justamente porque ela sabe quais são os segredos que as amantes usam para elas protegerem o seu relacionamento. Presta atenção. Eu não ensino a mulher a simplesmente ser uma amante. É o contrário. Eu ensino ela a pegar o veneno da amante e ela usar contra amante. E ela usar aquele segredo para blindar o seu relacionamento. O que que acontece, sua linda? Eles são o casal no Brasil mais conhecido com um histórico de relacionamento entre amantes que é um sucesso. Não tem como, cara. É inegável. É inegável porque a mulher conseguiu absolutamente tudo aquilo que ela queria. É mais ou menos assim, entendeu? Não tem como falar de pudim sem lembrar do leite condensado, moça. Não tem como. Então essa é a indignação, entendeu? Se na época a Zilu fosse uma amiga minha ou fosse uma aluna minha, eu tinha mostrado para ela exatamente como que a Lacerda faz. Quais são as métodos e as técnicas que ela usa. Eu tinha falado. E ela tinha conseguido blindar o seu relacionamento e colocar para correr. Teria protegido a sua família. Mas naquela época eu não estava ainda atuando. Não conhecia ela. Aliás, eu nunca cheguei a falar com a Zilu, tá? Mas amiga, nítido que se ela soubesse todo o mecanismo por trás, a Zilu, amiga, tinha feito o Zezé de escravoceta dela. Porque eu quero que vocês entendam uma coisa. A personalidade da Zilu é uma personalidade muito direta. É uma personalidade super verdadeira. É uma personalidade extremamente confiável, tá? Porém, do ponto de vista da sedução, este perfil não escravoceta o homem. Você pode ter esse perfil. Mas você precisa colocar o método junto com esse perfil seu, que é um perfil natural, para fazer com que o cara fique muito apaixonado. Muito apaixonado. Então, a Zilu poderia ter continuado sendo aquela mulher fantástica, incrível, verdadeira, super família, honesta, direto ao ponto, colocando essas estratégias e adotando uma arma emocional ao favor dela para a proteção da família. E dela também. Porque você pode ter certeza, a Zilu se machucou muito no meio dessa história. Só quem aí já foi vítima de uma amante com o perfil da escravocetadora, é que sabe o pão que foi pisado e foi comido pelo diabo. E a Havan, vocês estão dizendo que o Zezé de Camargo... Nossa, meu Deus, ele é uma vítima? Claro que não. Óbvio que não. O Zezé de Camargo, ele tem um perfil de homem, que ele pode ser moldado. Ele muda conforme o ambiente que ele está. O perfil do Zezé é um cara que, se ele andar com boas companhias, maravilhoso. Mas ele pode ser influenciado, sim, pelo meio. Quem é que mantinha as rédeas? Ah, esse é o certo, esse é o ideal? Não, o ideal é que cada um seja responsável por si. Mas a gente não pode negar a realidade dos fatos, entendeu? O Zezé é o tipo de homem que, em um casamento, ele precisa de monitoramento. Monitoramento. E ele vai muito ser influenciado pela pessoa que está ao lado dele. Tanto é que a pessoa que esteve ali e que foi um suporte emocional para o crescimento da carreira dele, foi quem? Zilu? E aí a minha pergunta é, se hoje o Zezé de Camargo não tivesse tido o sucesso que ele teve por conta que a Zilu estava ao lado dele, será que a Graciela estaria ao lado dele? Não sei, eu que tenho minhas dúvidas. Posso ter dúvidas ou serei processada em mais 200 mil reais porque tenho as minhas dúvidas? Talvez nem ela mesmo saiba responder isso. Talvez até no fundo do pensamento dela, ela esteja se perguntando... Ok, mas e se o Zezé fosse um pé rapado, eu não tivesse absolutamente nada? Será que eu teria tido todo esse maior...